Oi, aqui é o Matheus, do departamento técnico da Candle Medical, e nesse vídeo eu vou mostrar como conectar a impressora Bluetooth térmica ao equipamento Audismart, especializado para triagem auditiva neonatal e também berodiagnóstico, dentre outras. Então, no primeiro momento, quando a impressora terminar de ser ligada pela primeira vez, a luz de erro estará piscando. Isso acontece porque a roda de papel provavelmente está colocada de um jeito errado ou simplesmente não está colocada. Então aqui temos que colocar nessa direção e puxar o papel para cá. Ok? Então fechamos, vemos que a luz para de piscar e quando apertamos o feed, ele solta papel. Ok? Então vamos deixar aqui a impressora. Vemos que ela está com a luzinha de ligada acesa, então é a luz azul. Aqui temos o Audismart. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir as configurações. O Bluetooth deve estar ligado. Primeiramente nos certificamos que o Bluetooth está ligado. Então, se ele estiver com o símbolo de Bluetooth aqui em cima e aqui selecionado, então ele está ligado. Em seguida vamos em configurações de impressora e procuramos a impressora térmica. logo ela será encontrada, mini impressora térmica. Clicamos para selecionar e, se ela pedir uma senha, como pediu o momento, colocamos 0000. Ou seja, quatro zeros, clicamos OK e pronto. Ok, agora com ela selecionada, vamos escolher um teste. Eu tenho esses modelos aqui que já vem com o equipamento. Eu vou escolher a timpanometria. Quero vê-la e, então, eu vou apertar para imprimir. Então, deixa eu pegar a impressora aqui e... Perfeito. Então, podemos configurar se o laudo será o completo ou se será o curto. Então, temos o curto, que foi o que foi impresso e temos o completo. Então, vamos pegar um produto de extorsão e vamos apertar para imprimi-lo. Ok? Então, aqui podemos ver todas as informações que são impressas no relatório pela impressora térmica. Certo. Então, temos o nome do paciente, a idade, a data que foi realizado o teste, o ouvido que está sendo estudado, além dos resultados e do gráfico. Para finalizar, eu vou imprimir um teste de transiente. Então, vamos imprimir. Então, aqui podemos ver todo o laudo do transiente. E... Então, é assim que se configura a impressora para funcionar com a Aure Smart. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do site que está descrito aqui embaixo. E vocês podem usar o nosso canal de atendimento também, tanto online quanto por chamada. E vocês podem tirar o nosso canal de atendimento também. Eτα